Então, hoje em química a gente vai fazer um exercício, então a gente estava vendo sobre estequiometria, a primeira vez eu expliquei o que era, aí a segunda vez fiz um exercício, agora vou fazer outro exercício. Então, a glicose reage com oxigênio molecular para dar dióxido de carbono em água. Que massa de oxigênio em gramas é necessária para a reação completa de 25 gramas de glicose? Que massas de dióxido de carbono e água são formadas em gramas? Então, glicose. Glicose é o quê? C6H12O6. Reage com oxigênio molecular, O2, e vai dar então CO2 carbono e H2O. Então, para eu balançar, aqui eu tenho 6 carbons, aqui eu tenho 1, então multiplico por 6. E aí, claro, eu vou estar multiplicando tudo. Aí, aqui eu tenho 12 de hidrogênio, aqui eu tenho 2, então multiplico por 6. Beleza, tudo aqui, certo? E o oxigênio tem, aqui tem 12 e aqui tem 6. Então, o C aqui tem 6, aqui eu preciso de 12, então C vezes 2 dá 12. E somado tudo dá 18. Então, vai ser C6H12O6 mais 6O2 dá 6CO2 mais 6H2O. Então, a gente descobre que é um problema de estequiometria. Então, a gente tem 25 gramas de glicose, o oxigênio pesa 15,99, só que são 6 oxigênios. Carbono pesa 2,01, mas são 6 carbonos. Hidrogênio pesa 1,0079 e pesa 12, mas tem 12 hidrogênios. Então, vai ser C6, que é 6 vezes carbono, que é 2,01. Somado vai dar, então, isso daqui vai dar 72, isso daqui vai dar 12 e isso daqui vai dar 95. E aí, somando tudo isso, dá isso daqui. Então, 1 mol de glicose pesa isso daqui em gramas. Esse é o número atômico, massa atômica. Então, 25 gramas disso vai ser... 25 gramas de glicose vai ser 1 mol de glicose sobre gramas de glicose, e aqui embaixo é 180,154, que é o que deu aqui em cima. Gramas de glicose. E aí, então, vai cortar e vai ficar 25 vezes aqui, que é a mesma coisa que 25 sobre 180,154,8 mols de glicose, que dividido vai dar 1,13 mols de glicose. E como o oxigênio é 6 vezes, então vai precisar de 0,83 mols de oxigênio. Então, a gente já descobriu os mols, só que a gente quer saber as gramas. Então, de glicose a gente tem 25 gramas, de oxigênio, então, a gente vai multiplicar o mol pelo mol em cima gramas, vai dar 0,83 vezes 31, que dá 26,64, então, de oxigênio vai ter 76. E agora, 1 mol de glicose, produz 6 mols de óxido de carbono. Então, se eu tenho 0,83 mols de glicose, eu vou ter 0,83 mols de carbono, porque é só a multiplicar isso aqui para vocês. E também eu vou ter a mesma coisa de oxigênio, de água, porque a gente viu aqui em cima que era 6 de carbono e 6 de água, então vai ser a mesma coisa. Só que vamos pensar em coisa diferente, porque o carbono não pesa o mesmo que o hidrogênio, então vamos lá. Então, é 0 mols disso, então, o C, o carbono, ele, o carbono mais 2 de oxigênio, pesa 44,009, eu fiz a conta, eu não tenho que fazer tudo isso, e aí, então, vai ser isso vezes 44, que dá 36 de CO2, vai gerar 36 gramas de CO2, e 2 de H e 1 de O, dá 18,0148, então, de H2O, vai dar 14,99 ou 15 gramas. Então, mais ou menos, tem 25 gramas de glicose, 26,7 gramas de oxigênio, vai gerar 36,7 gramas de carbono, de óxido de carbono, e mais ou menos 15 gramas de água. Então, mais... Obrigado.